Misturem-se e tenham reavivamentos de união. Consigam pregadores que fiquem com a Palavra de Deus e não espalhados por aqui. Leiam a Palavra. Alguns de vocês não leem a Palavra uma vez por semana. Vocês devem ler capítulo após capítulo, cada dia, meditar. Separassem de ler revistas e coisas que estão lendo e destes tantos jornais e da suposta literatura religiosa que nunca deveria estar no mercado. Isso é tão ruim quanto ler algumas das outras revistas, coisas que são falsa doutrina e todos os tipos de dogma e baseando isso na verdade. Ora, a doutrina não pode estar baseada em alguma experiência. A doutrina é baseada na Palavra de Deus, não na experiência. As pessoas podem ter todo o tipo de experiências.